Olha, o que vai ser com os cartões? O meu caduca? Acho bem que só está a ficar aí, assim meio para o museu, lá na série. A constituição de um grande carvalhal, que é a floresta típica desta região, já é a primeira e sede, a constituição de barreiras vegetais. O nosso ponto freixo, que andará por aqui, não é? Maior crescimento urbano-industrial vai acontecer nesta zona e, portanto, as suas características agroflorestais vão... Se os gays te descobrem aqui, meu, não estás feito. É um porto. Não comas tudo. Não comas tudo. Calma. Vai, Clara, vai com o Sarabá, o país tropical. Calma. A moros. Um país tropical. Abençoado por Deus. Que bonito. por natureza vai mobilizar bebê quando começaram a fazer todos estes fechos começou a fazer aqui foi o desassureamento aqui íamos à isola e eles estão em várias e eles são vai ser Hugo aqui os cavalos pode filmar está vendo o meu aval para lixo isto é bom para lixo como vai já vai já a pena esta está a gravar vamos lá xe, desligas a treta e aí não é 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 Obrigado.